O Chanukah Sameah já está preparado porque hoje à noite nós começamos a grande festa de Chanukah. Hoje à noite devemos juntar a família, juntar os amigos e acender a primeira vela da Chanukah. E durante oito dias, cada dia acrescentamos e acendemos mais uma vela. Logo, nossos sábios perguntam, por que durante os oito dias de Chanukah nós não acendemos as oito velas? Já pensou a Chanukah completa, toda iluminando a nossa casa e o mundo inteiro? E sim, é dessa forma que no primeiro dia nós acendemos apenas uma vela, no segundo dia duas velas, e assim sucessivamente, cada dia aumentamos mais uma vela. Nossos sábios explicam que a mensagem de Chanukah é para cada um de nós. Ma'alin bakodes ve'en moridin. Em coisas sagradas, sempre devemos estar aumentando e nos superando a cada dia. Se ontem nós acendemos uma vela de Chanukah, hoje vamos acender duas velas. Mais uma, vamos crescer em luz, vamos aumentar. E assim nós devemos nos comportar. Cada dia, nos superar, superar nossos limites e crescer e aumentar em coisas sagradas a cada dia. E através disso, a Kadosh Baruchu já vai dar para todos nós um Chanukah Sameach, um Chanukah com muita alegria e muitas braxotes, muita luz para todos nós. Música 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 Música